Olá, gente, tudo bem? Hoje o programa é especial. Temos aqui como entrevistado o presidente da maior operadora da América Latina, CVC, Leonel Andrade, que está conosco, tá certo? Daqui a pouco. Como disse a vocês, hoje o nosso entrevistado é especial. Leonel Andrade, presidente da maior operadora da América Latina de turismo, a CVC, que completa 50 anos, hoje, né? Hoje não, esse ano, 2022, mas comemora aqui em Alagoas. Leonel, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, honra escolher Alagoas e estar nesses 50 anos de CVC entrevistando o CEO da empresa, que trouxe tanta novidade, eu estou surpreso, conversei com ele aqui antes da entrevista e estou surpreso com o que ele trouxe e vai trazer. Leonel, por que Alagoas e por que Maceió foi escolhido por 50 anos da operadora? Você sabe, Mozart, que nós temos que tomar decisões todo dia e algumas são fáceis. Essa foi razoavelmente fácil. As Alagoas, Maceió, tanto o governo como a prefeitura têm investido tanto no turismo que está tornando isso aqui um destino muito preferencial. A gente, só este ano, vai mandar mais 300 mil passageiros para o Estado, mas agora nós estamos retomando. Provavelmente, ano que vem, vai passar de 400, chegar talvez a 500 mil passageiros. Alagoas tem sido um destino muito buscado. E aí, nós trouxemos para cá mil e poucas pessoas que são os nossos franqueados que vendem Alagoas pelo Brasil inteiro e nós também estamos aproveitando para que eles conheçam muito melhor o destino que vendem. Quantos franqueados você trouxe para Alagoas nesse grande evento aqui da convenção? Quase mil. Quase mil donos de lojas CVC espalhados pelo Brasil. Nós temos 1.100 lojas, quase mil estão aqui representados. Na verdade, todos estão aqui representados porque alguns têm mais do que uma loja. Mas nós temos aqui, entre franqueados e colegas da empresa, 1.200 pessoas estão aqui hoje. E todo o Brasil? Do norte da Amazônia ali até o Rio Grande do Sul? Todo o Brasil. De Rondônia, do Acre, do Rio Grande do Sul, todo o Brasil com certeza. Porque nós somos a empresa que opera em 100% do território nacional, única. A gente tem lojas em todas as cidades brasileiras que tem mais de 100, 150 mil habitantes. Alagoas, você disse que é fácil, né? É fácil escolher Alagoas. Você conhecia Alagoas já antes de ser... Já. Eu já estive aqui muitas vezes na vida, trabalho e também passeando, mas também fazia bastante tempo que eu não vinha. Estava na hora. Mas eu ainda vim aqui trabalhar. Agora eu estou trabalhando, aproveitei, estou conhecendo coisas novas, muito lugar bacana, muito restaurante novo, uma estrutura crescendo e eu prometi que eu vou vir aqui agora como turista também, né? Claro, claro, claro. É o nosso convidado. Muito obrigado. Se deixar, eu serei o seu guia de turismo aqui, se permitir. Vai ser um prazer. Leandro, é o seguinte, você chegou num momento crucial, vamos dizer assim, da CVC e num momento difícil do mundo, né? Do Brasil também, com a pandemia. Chegou em 2020, desceu de paraquedas no meio de uma batalha. Abril de 2020, para ser mais exato. Primeiro de abril de 2020, exatamente coincidência, uma pandemia entrando, todo mundo muito inseguro e muito perdido. E a gente, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na CVC foi pedir uma campanha de marketing, foi uma campanha inusitada que saiu dizendo assim, fique em casa, viaje depois. Nós tínhamos que mostrar responsabilidade com os nossos clientes, com os nossos funcionários. Não era a hora de viajar, era a hora de se cuidar. Mas é uma incoerência para o mundo que vivemos e para o nosso negócio. E vocês, inclusive, quando vocês anunciaram a suspensão das atividades, houve uma apreensão do mercado, mas vocês honraram todos os compromissos naquele momento difícil, né? Moza, talvez o maior orgulho nosso, talvez a gente seja a única empresa do mercado. A gente nunca deixou de honrar um compromisso sequer. A gente nunca deixou de pagar ninguém em dia. E, eventualmente, se a gente não pagou um reembolso de algum passageiro ou algo assim, foi por uma questão operacional. Nunca por falta de compromisso com todo mundo. E isso, graças a Deus, passou e fez com que a gente chegasse aqui, hoje, na retomada, bombando de novo. E a gente não desmontou nenhuma estrutura da companhia, nenhuma empresa ou nenhuma estrutura. Nós não demitimos funcionários. E graças, obviamente, aos nossos acionistas, que aportaram capital e confiaram no nosso futuro. O Brasil tem um mercado doméstico de turismo pujante, né? Enorme. Enorme. Você tem ideia de quantas pessoas viajam nesse país? Tem esses números? Eu sei dizer quantas pessoas viajam conosco. Com vocês. Antes, em 2019, é algo como 17 milhões de pessoas viajaram com a CVC Corp. 17 milhões de brasileiros. Neste momento, a gente publicou o balanço do primeiro trimestre, mostrando que atualmente estamos com algo como um milhão por mês. Mas crescendo de novo muito forte. Eu acredito que a gente vai chegar, no final deste ano, em níveis muito iguais de antes da pandemia. Porque os números estão crescendo. Crescendo. Qual é a meta? Olha, nós somos uma empresa aberta na bolsa. Não tem uma meta. Ou pelo menos não tem uma meta pública, né? A gente não dá esse guidance, que é como se diz no mercado financeiro. E o que é a expectativa, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso, porque nós somos a única empresa do Brasil aberta na Bolsa de Valores. A única empresa de operação de turismo, né? É. E operar com a Bolsa tem que ter muita responsabilidade. A gente sabe disso. Tem que ter muita governança. Que, aliás, é uma coisa que a gente investiu muito na companhia. E transparência. Falar em investimento, quero falar sobre o mundo digital. A CVC finalmente começou a entrar nesse mundo que era desconhecido, né? Vocês começaram a inovar, trouxeram plataformas, trouxeram coisas que realmente revolucionou o mercado do turismo. Me fale um pouco sobre essa ideia, se é que você veio, se eu estiver enganado, você veio do mercado financeiro, né? Fiz toda uma carreira no mercado financeiro, mas antes da CVC... Não passou na tecnologia, não, né? Não. Mas antes da CVC eu fui gestor durante sete anos da Smiles, né? Eu que fiz a construção da Smiles e o IPO e a empresa sempre foi 100% baseada no mundo digital, a Smiles. Eu vim pra cá convidado pelos acionistas pra ajudar nessa transformação mais do que necessária. A gente atrasou bastante, deixou de investir durante um bom período e agora nós estamos com... Os investimentos da empresa nos últimos dois anos e neste momento estão no pico histórico. Nunca se investiu tanto. No pico histórico, você quer revelar valores de investimento? Este ano a companhia está investindo entre tecnologia, marketing, operações, processo, mais de 300 milhões de reais. Em tecnologia especificamente, algo como 160 milhões de reais. Está chegando naquele cliente que você não conseguiria chegar? Eu estou chegando, mas... E fidelizando o que já tem. É um processo evolutivo, fazendo aquisições de pequenas plataformas e crescendo muito rapidamente. O nosso lançamos, agora acabamos de lançar uma plataforma de conteúdo, a CVC mais, mais destinos, mais programas. Acabamos de lançar, relançar todo um aplicativo evoluindo muito. E agora em outubro nós vamos fazer uma mudança completa na plataforma das nossas lojas. Eu vi a loja padrão que vocês estão aqui. Essa loja já está instalada, esse modelo de loja já está no Brasil? Nós temos hoje mais de 30 lojas dessas e toda semana inaugura pelo menos uma. Essa é uma loja nova, sustentável. É uma loja 100% digitalizada, vitrine eletrônica. O cliente que está nessa loja tem toda uma experiência de viagem, experiência sensorial. Sempre tem um destino, às vezes é Disney, às vezes é Fora do Iguaçu, dependendo de onde a loja esteja. E também, tão ou mais importante, a loja de fato é 100% sustentável, que é uma obrigação de todos nós. É, eu vi o desenho dela e o cliente chega, tem um autoatendimento ali, já vai ter lá uns computadores, um iPad, um tablet. Um tablet, um tablet, para que ele faça, vá ali já, manuseie, dê mais ou menos a ideia. Mas você falou para mim também, da inteligência artificial que vocês estão usando, onde o cliente, são 12 milhões que vocês têm cadastrado. Me fala um pouco sobre essa tecnologia que vocês estão usando. Não, na verdade é assim, nós temos hoje 28 milhões de clientes cadastrados no sentido de que eu faço contato digital. São 28 milhões, são 12. Eu consigo me comunicar com 28 hoje, isso está crescendo na ordem de mais de 500 mil por mês. Esse foi um investimento massivo, gigantesco, em Data Science, Data Lake, ou seja, CRM, é tudo que você tem de mais moderno, para que você colha e tenha toda a capacidade de conhecer bem seu cliente. Desses 28 milhões, neste momento, 12 milhões estão sob um motor de influência, que é uma revolução gigantesca. O que é um motor de influência? Todos nós conhecemos isso sem perceber. Quando você está, por exemplo, usando algum streaming, como a Netflix, é impressionante, como a Netflix, à medida que você vai sendo mais usuário, ela sabe cada vez mais qual é a próxima série, o que tipo de filme você quer assistir. É o perfil dele. Seu perfil vai ficando muito conhecido. A Amazon faz muito isso, são as empresas que são reconhecidas como de mais tecnologia no mundo. E nós estamos aqui agora com isso acontecendo. Eu tenho 12 milhões de clientes hoje que estão nesse motor de influência. Portanto, a proposta de valor que eu mando para você, se você for um desses 12, é completamente diferente da que eu mando para outra pessoa. Porque você, eu sei, eu presumo cada vez melhor que nova viagem você quer fazer, quando, para onde e ao mesmo tempo, a gente está com a autorização desses clientes, porque a gente opera dentro da lei, óbvio. Então, com a autorização desse cliente, eu consigo prever e se seguir. Você desenha a viagem do sonho para ele. Porque eu te conheço cada vez mais. Então, eu estou te seguindo. Por exemplo, você pesquisou sobre Maceió, não importa em que plataforma. Como você havia me autorizado a te seguir, automaticamente você vai receber uma proposta imbatível da CVC sobre Maceió. Então, você, a loja mais perto de você, não importa se você é do Rio Grande do Sul ou do Ceará, a loja mais perto de você vai te acionar. A loja liga para o cliente. Também, porque ela está recebendo suas informações. Mas o melhor é que agora em outubro, com o lançamento da plataforma nova na loja, isso vai ser automático. O vendedor da loja vai estar sendo municiado o tempo todo sobre, ligue para esse cliente, procure ele. Ou quando ele chegar na loja, o vendedor vai estar com o seu perfil, para que o seu atendimento seja muito melhor e muito mais rápido e produtivo. E que a gente pare de oferecer, para quem não gosta de praia, um programa de praia. Tem gente que gosta de campo, tem gente que gosta de viajar com tal companhia aérea, tem gente que gosta de pagar de tal modelo. E isso é ser mais assertivo e mais próximo de cada cliente. Incomodar menos, não é? Vamos dizer, se o vendedor oferecendo... Gastar menos dinheiro... E menos tempo. E menos tempo. Porque as pessoas não querem perder muito tempo hoje na frente, falam na frente de um computador, de um vendedor, tateando onde vai comprar, o que vai comprar. E você está sendo assertivo, tendo o perfil do cliente que você vai atender. Que me autorizou a fazer isso. E que é autorizado. Bom, e falando sobre tecnologia, eu vou entrar num assunto, que é o assunto da hospitalidade, né? Você entrou com a VHC, investiu. Como é que está esse projeto no Brasil? A VHC é uma experiência nova, uma empresa, uma startup, uma empresa que nasceu na Flórida, que é de aluguel e serviço de casas por temporada. É um projeto ainda pequeno. Nós temos 400 residências somente e estamos indo no nosso plano. Isso a gente já anunciou para 8 mil. O projeto é chegar em 4, 5 anos com 8 mil residências. 8 mil residências. No Brasil tudo? Não, no mundo, porque hoje está na Flórida, começando a entrar no Brasil, estamos olhando outras oportunidades. No Brasil você já tem, assim, quantos imóveis de alto padrão? Quase nada, menos de 100. Eu gostei, eu destaquei alto padrão, porque é diferente de alguns concorrentes que tem na praça? Esse é o diferencial, alto padrão? É um padrão alto, sim, e principalmente baseado em serviços. Porque, veja, quando você sai daqui e vai para Gramado, ou vai para Flórida, para Orlando, se você quer alugar uma casa, esse é um mercado muito grande, o ideal é que você tenha capacidade de decidir que serviços você quer. Você quer cozinheiro, você quer motorista, você quer entretenimento. Por exemplo, em Orlando, você pode... Nessa hospedagem está incluso esse serviço. Você monta o serviço antes da hospedagem. Você aluga a casa e lá você diz, eu quero com arrumação diária. Eu quero café da manhã, no dia tal, com os personagens da Disney. Eu quero um motorista com um carro. Quero um motorista com um carro. Então, você tem a privacidade da casa que você escolheu, com os serviços que você deseja. Diferente do concorrência que tem aí. Quer dizer, é um produto realmente para quem quer mais individualidade. Bom, a gente vai para o segundo bloco agora, Leonel. Eu gostaria que essa entrevista desse duas horas, mas não tem tempo, né? Vamos dar um break agora e voltamos daqui a pouco com o Leonel Andrade, presidente da CVC. E estamos de volta aqui no segundo bloco, uma pena. O segundo bloco vai um pouco tempo para conversar com essa personalidade do turismo brasileiro. Muita coisa para conversar, mas, doutor Leonel, falamos no primeiro bloco sobre a VHC, a plataforma de hospitalidade. Isso tem assustado o setor hoteleiro. Eu recebi alguns hoteleiros preocupados. Isso assustaria eles? Qual é a intenção da CVC com a VHC? Olha só, a CVC é para todos os públicos. Se você... olha a conta que eu fiz aqui. Nós embarcamos em 2019, algo como 17 milhões de pessoas. Nós consumimos 50 milhões, mais ou menos, de diárias de hotel. Hoje nós temos 400 casas. Não é nada. É que existem públicos para tudo. E é óbvio que é melhor que a gente faça do que simplesmente qualquer competidor. Como eu sou muito parceiro dos hotéis e vamos continuar sendo, não tem nenhuma ameaça, não. As pessoas têm público para tudo e, mais importante, essa é uma tendência global que chegou graças à tecnologia. Graças à tecnologia. Porque imagina que se no passado você fosse viajar com a sua família para Orlando, você tinha que ir para alugar uma casa. Era um contrato, você tinha que conhecer um corretor local, você não tinha acesso às informações. Não tinha garantia. Hoje está no celular de todo mundo. Quando você virou uma prática global. E muitas empresas de hotelaria estão construindo e empreendendo em casas também. Hoteleiros, inclusive. Hoteleiros, muitos. Que estão no mercado também, que estão partindo para as plataformas de hospitalidade. Porque as pessoas querem cada vez mais personificação. Isso não existe no mercado, é uma demanda. Então, vocês estão atendendo uma demanda que já existia. Aliás, nós somos nada nesse mercado ainda. Grandes empresas mundiais estão gigantescas. O Airbnb nasceu com essa política, essa filosofia. E hoje, talvez seja, com certeza, uma das três empresas que mais valem no mundo de turismo. E há uma informação de que essas plataformas de hospitalidade chegaram a tomar 12% dos apartamentos. Você tem esse número, Leandro? Eu tenho essa informação? Não, mas esse número deve ser factível. Sim. É possível, né? É possível, pelo menos em alguns locais, em alguns destinos, com certeza. Mas isso não ameaçaria a hotelaria? 12% é um número... Olha, esse negócio de ameaçar, seja em qualquer setor do mundo, vale para nós. Vale para... Se eu não me transformar do ponto de vista digital, eu sou sendo ameaçado também. A gente precisa estar sempre evoluindo e em direção ao que o cliente deseja. É como o Uber, que chegou ao Brasil, houve uma rejeição muito grande dos profissionais de táxi, mas hoje tem taxista que faz Uber também, né? Então, é uma tendência... E os táxis hoje estão no aplicativo, era impensável isso anos atrás. O Uber, que apareceu como ameaça, na verdade, trouxe um benefício para o consumidor e trouxe uma evolução enorme para os táxis. E os táxis hoje, talvez, sejam até melhores ou mais avançados que o Uber. Eu acredito que sim, o serviço melhorou bastante, mas no meu estado, e que a gente reclamava muito do serviço de táxi, graças ao Uber, foi obrigado os táxistas a investir também na melhoria da frota. Mas vamos falar sobre cenários agora, né? Eu queria falar sobre as perspectivas que nós temos aí em 2022. Temos um conflito na Europa, isso chega a abalar a atividade turística? Olha, nós estamos num momento único. Uma demanda reprimida imensa de viagens. As pessoas ficaram dois anos sem viajar. Todo mundo quer reencontrar parentes ou quer voltar a respirar outros ares. Então, a demanda de viagens tá num pico, ao mesmo tempo que os custos estão muito altos, o que não é bom, por conta principalmente do aumento do preço de petróleo mundial, mundial, inflação em todo lugar, e essa ameaça da guerra que é mais isolada. O leste da Europa hoje é um destino subutilizado por conta da guerra. Mas, de um modo geral, as pessoas estão viajando muito e todas se programando de forma muito forte, incluindo a própria Europa. Aqui no Brasil você tem um cenário pra essa temporada agora de segundo semestre de 2022? Você já tem um desenho? Eu acredito, como eu falei, no final do ano, o próximo verão nosso vai ser tão forte quanto foi o verão antes da pandemia. A Lagoas tá nesse destino aí com prioridade? A Lagoas continua muito, muito, muito procurada, muito forte e se preparando muito bem pra isso. Então, com certeza, um dos três, quatro destinos mais importantes do Brasil. Eu estive com a secretária, a nova secretária de turismo do estado da Lagoas, Carolina Balbino, e ela me anunciava que, não disse a programação, mas que a Lagoas deverá ter o melhor reunião do Brasil. Ela conversou com o senhor sobre isso? Sim, ela conversou. Tá alinhando esse trabalho? Ela conversou. Nós fomos muito bem recebidos por todas as autoridades municipais e estaduais aqui, e ela conversou. E tem uma série de iniciativas acontecendo no estado de Lagoas e em Maceió, que são cada vez de maior atração turística. Por exemplo, o São João, que vai ser feito agora, o primeiro, na praia, né? Governo do estado e da prefeitura de Maceió. Tanto o governo como a prefeitura se movendo muito em direção à melhoria cada vez mais forte do turismo, com mais programas. O Réveillon promete ser muito forte. E eu acho que mais importante do que simplesmente um ou dois eventos, é uma capacidade o tempo todo de atender bem, de ter muito a visão de que nós temos que explorar o turismo, não o turista, né? E que a gente receba e que eu proporcione segurança e infraestrutura e treinamento. Mas isso está acontecendo. Eu fiquei muito surpreso, por exemplo, com os restaurantes. A culinária e os restaurantes, agora tem restaurantes do mundo todo aqui, você come comida. Porque a gente tem que entender que a pessoa que vem de fora, muitas vezes, a mesma forma que a gente vai para o exterior, vai para outros lugares, a gente quer encontrar também variedade de comidas, embora a comida regional seja sempre maravilhosa. Embora isso, mas se uma pessoa fica sete dias... A gastronomia tem que atender a todos os gostos. Ela tem que atender a todos os gostos. E Maceió está se desenvolvendo muito nisso. Inclusive, a gente já teve um debate aqui sobre qualificar a mão de obra de muitos destinos turísticos. Inclusive, o prefeito Imaralmoji, Sérgio Lira, que eu mando um abraço, esteve comigo em Portugal, na cidade de Nazaré, já para fazer um convênio de qualificação de mão de obra lá de Maragogi para preparar pratos mediterrâneos. Porque o turista chega, ele passa sete dias aqui. É interessante conhecer a gastronomia regional, mas até o terceiro dia, no quarto, ele já quer voltar só comidindo. Ele tem que ter variação, tem que ter variabilidade, você tem que atender todos os gostos. E óbvio que a comida regional aqui é maravilhosa, mas as pessoas querem provar um pouco de tudo. Volte sempre, então. Falando sobre Maceió ainda, o prefeito Maceió, o JHC, criou aí uns pontos interessantes, instagramáveis aí. Aquela cadeira gigante fez um sucesso. Isso ajuda na venda do produto? Claro. O prefeito esteve, inclusive, conosco, esteve também na nossa convenção. O JHC, a cadeira instagramável e outras... Isso ajuda a divulgação bastante. É muito comum isso no mundo e muito bacana que isso ocorra aqui também. Ajuda, porque as pessoas querem levar lembranças únicas e, eventualmente, uma cadeira dessa é uma lembrança para o resto da vida, uma foto histórica, digamos assim. Verdade. Bom, vamos conversar agora sobre internacionalização do destino, a internacionalização do destino Alagoas, com a vinda, com a chegada desse voo internacional da TAP, duas frequências semanais, em que a CVC pode ajudar na constitucionalização desse voo. A chegada do grupo Vila Galé com Vila Galé Alagoas. Eu sou alagoano, sou barista, né? O hotel mais lindo do Brasil hoje vai ser inaugurado aqui em Alagoas. Eu quero ver qual é a receptividade, qual é o conceito que você dá nesses dois empreendimentos, que é uma bandeira internacional e um voo internacional para a CVC. Nós somos muito parceiros de todos os provedores de turismo. Então, a TAP é uma parceira em nosso nome. Nós acabamos de ser reconhecidos pela TAP como o maior parceiro do Brasil. Vila Galé, idem. Então, é muito bom que a gente tenha isso. E a gente, como CVC, coloca a gente o tempo todo nos aviões e nos hotéis. Nós estamos aqui com os nossos mil franqueados, conhecendo, inclusive, faz parte da programação da convenção, conhecer os destinos. Então, essas pessoas estão conhecendo, circulando. O Vila Galé foi já conhecido por centenas de nossos franqueados. Inclusive, amanhã também vão muitos para lá, que já estão vendendo. Nós estamos vendendo muito Vila Galé. Nós vamos inaugurar o hotel com uma parceria muito forte. Já está o pacote fechado já? Muitos, muitos. O Réveillon do Vila Galé Alagoas, como é que está o vendedor? Vendendo previamente. Vamos lembrar do seguinte. Nós temos hoje, para Alagoas, para Maceió, três voos fretados por semana. Quatro, aliás. Desculpe. E nós vamos ter, no auge do verão, dezembro e janeiro, doze por semana. São voos exclusivos para clientes da CVC. Esses clientes vêm e ficam uma semana. Porque também é muito importante que você tenha muitas diárias. Isso é importante para todo. Para o cliente, para o Estado, para a instituição. Para a economia. Para a economia. Muito importante. Então, no auge do verão, nós vamos trazer doze voos exclusivos. Mas os voos exclusivos respondem por muito, muito. Mas é só uma pequena parte do que a gente faz, do que a gente traz. É verdade. Vocês, então, estão com uma perspectiva, então, de um grande verão para Alagoas. Sem dúvida. E o governo do Estado tem sido um parceiro de vocês? Tanto o governo como a prefeitura. Eu já falei. Todos. Também estive com o governador, Paulo Dantas. Todo mundo está contribuindo bastante para que isso aqui fique cada vez melhor. E é por isso, inclusive, que a convenção está acontecendo no Estado das Alagoas. Bom, o tempo é pequeno, vamos encerrar, mas eu quero conversar um pouquinho, tem dois minutos ali. Sustentabilidade. Veio um voo aí, 100%, zero carbono. Explique como é que está essa preocupação da aeradura CVC. Olha, nós somos pioneiros no setor de turismo no Brasil, um programa de sustentabilidade. A gente chama de reprograma. E o reprograma tem diversos pilares. Um deles baseado no meio ambiente, um deles baseado em governança, diversidade. e todos eles indo muito forte. Não é um compromisso, é uma crença nossa. Imagina que a gente vive de turismo. É claro que a gente tem que ajudar e trabalhar muito forte no programa de educação e de preservação ambiental. Porque senão, a gente vai morrer no futuro. A empresa vai perder sua atração. Mas é muito mais do que isso. Nós temos que olhar o lado social também. Imagina que quando você vai para algum lugar, Maragogi, por exemplo, que vai em breve ter um aeroporto novo. A economia de Maragogi é movida e cada vez mais pelo turismo. E nós somos a maior disparada. A gente tem pelo menos 50% do que acontece aqui vem de CVC. Eu sei disso. E o aeroporto, eu já estou sabendo em off, que você já tem voo programado para Maragogi. Depende só do armadamento da obra. E que terminou a obra, a CVC estará descendo com o voo fretado lá em Maragogi. Leonel, eu quero agradecer a você essa oportunidade de lhe conhecer pessoalmente. Venham acompanhando o seu trabalho desde o primeiro dia. Concedeu a primeira entrevista ainda. E desde que você anunciou mudanças revolucionárias na tecnologia, no mundo digital. Trouxe para a CVC as ferramentas mais importantes para dinamizar vendas, consolidar a atividade turística e melhorar ainda mais o serviço. Parabéns. Eu quero agradecer a você. Obrigado. E estou à disposição aqui em Alagoas. E as palavras finais para os nossos telespectadores são suas. Muito obrigado. Primeiro, é um trabalho para sempre. A tecnologia é para o resto da vida sempre mudando e inovando. Não pode parar. Mas mais importante do que isso é o carinho e a responsabilidade que a gente tem com milhões de turistas e pessoas. Nossa missão é essa. É juntar as pessoas, fazer com que elas tenham experiências únicas na vida. E nosso compromisso é de ser cada vez melhor. Eu agradeço a você, Moza, é um prazer. Agradeço principalmente a população local que tem nos recebido muito bem. A população e as autoridades contem conosco. Obrigado, gente. Mais 50 anos de experiência. Mais 50 anos, claro. Mais até 100, né? Seremos vivos até lá. Somos pessoas do século passado. Somos jovens. Somos jovens, né? Gente, muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Tchau, 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 tchau.